salve salve galerinha gravando o vídeo que vocês aí vou buscar minha namorada na escola ali Esperar agora né e vamos que vamos mano deixe a moto cair vai domingão troquei a manete sábado domingo deixei a cair quebrou a manete a daninho tirando porra sai estante escone aí é que vai Será que tá na hora, tio? Matando a aula, né, Lucas? Matando a aula, né? Matando a aula, tchauzão, mano. Matando a aula, tchauzão, 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 tchauzão. O pilates tá aí deixando a bola na... na casa do meu bolado, tá ligado? Aham. O que é? Eu acho que vou colar lá de novo. Beleza. Deixa a moto ligada mesmo, porque... Aham. Aham. Fala mesmo, irmão. Estou gravando. Estou. Mandou o salve, sei lá, você viu, né? Viu lá no vídeo? O salve que eu mandei para você lá. Vou mandar. E aí? Você ouviu? Um e-mail. Hoje eu vim gravar aí. A chave, hein? A camisa ficou brava, né? E aí, Benzinho? Falou. Falou. Que hora que é agora? Não bateu o sinal daqui ainda não? Bateu não, Vitor? Bateu não. Então não importa. Ver a galerinha. Ver a galerinha. Bate mais não Devagarzinho Espera o sinal ali batia galera Vi uns inscritos do canal ali O pior do que é Olha eu hein Mano, tu gravando a câmera de cabeça pra baixo Vê se vai dar certo aí na imagem Agora Vê se vai pegar mais a visão Pra vocês aí Nós tava pegando muito tanque Painel Acho que agora vai ficar de boa Sinal ali no watt Duas horas depois Bora lá então né galera Já no Javê? Já Já Ah já E aí Acho que ele saiu ou não? Saiu Acho que não Sai ou não Vai 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 Que cara ali é da polícia Aqui é carro ali ó Cara é policial Vou nem passar ele filho Notar a placa Certeza Certeza E aí Olha os caras guardinhas Nossa nem vi Só deu uma olhada Só deu uma olhada Já 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 Será que ele já saiu Vira Já Vai 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 Então Vamos embora É que ele já saiu já Nossa Cara Se eu tivesse passado ele Ele ia pôr na placa Deve Galera E cortei de ir na porta da escola Guardinha Sem perda Dentro do carro Se eu tivesse passado o carro dele Certeza que ele ia Certeza que ele ia anotar a placa Cê é louco Então família Ficando por aqui O vídeo foi esse aí Tinha Nenhum pra gravar aí Resolvi lá É nóis Tamo junto Se inscreva no canal E deixa aquele like Beleza O vídeo não ficar muito grande Vou encerrando por aqui É nóis Fui